Olá, graça e paz. Nem que tirem de jantar essa canção hoje, a minha voz não é muito boa pra ela, mas o Senhor recebe a nossa oração. Amém? Toma. Amém. Graça e paz. Vamos, Mestre. Mestre, eu preciso de um milagre. Eu vou na minha vida, meu estar. Faz tempo que não vejo a sua tia, estão tentando sepultar a minha alegria, e estão vendo os sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz, quando aquela pedra removeu, depois de quatro dias ele reviver. Mestre, não há outro que possa fazer, aquilo que só eu não me senti no poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida, me faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar a minha alegria, tentando ver os sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz, quando aquela pedra removeu. Depois de quatro dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer, aquilo que só o teu nome tem todo o poder. E preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida, me faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora. Ressuscita-me, tu és a própria vida. A música que há, hein? Ressuscita-me, tu és o Senhor de Deus, que me ame pra vencer. Senhor, venha. Só ouço a tua voz, me chamando pra viver. Uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. Revolve a minha vida, me faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora. Revolve a minha pedra, Senhor. Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. Revolve a minha vida, me faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora. Ressuscita-me. Ressuscita-me. Obrigada pela parceria, que o Senhor te abençoe. Aleluia. Obrigado, Deus abençoe.